Música Dá glória ao Santo de Israel Pois é eterno e fiel Refúgio dele encontrarás E das prisões te livrarás No céu esteve em esplendor Mas escolheu viver na dor Extrema angústia enfrentou Para salvar o pecado Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Nos dá perfeita paz e luz De nossa angústia nos livrou E nos conforta em seu amor O seu olhar reforça a luz O seu falar poder traduz Bendito seja o Senhor Meu Rei amado, salvado Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Nos dá perfeita paz e luz Da perdição nos libertou E a vida eterna nos guiou 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 Amém.